E aí galera, esse aqui é o Tajima TJ200, violão aço, jumbo cutway. Braço lateral, fundo em mogno, tampo em expulso sólido. A escala em rosewood e com marcações em abalone. Cavalete em rosewood, a captação é piezo e o microfone Fishman. Pre-Fishman Pressed Blend, ativo de três bandas. Com os controles phase, mic blend, notch, bass, middle, treble e tuner, do afinador no caso, e o volume. E o legal é que o afinador corta o som do pré-condacionado. E são independentes para o pré e microfone. Tarraxas douradas com knob pretos e blindados. Cores preto e natural e acompanho um better sum case. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.